Mas quero aproveitar esses minutos que tenho, senhor presidente, primeiro para continuar a protestar sobre a forma absolutamente ilegal, inconstitucional com que está sendo tratado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Preso sem crime, preso sem provas, o mundo se volta para o Brasil e decide-se que é de maneira virtual que vai se deliberar sobre os recursos que contestam essa prisão ilegal. Portanto, a minha solidariedade permanente, o nosso grito de Lula livre por se tratar da maior liderança popular gerada nos últimos tempos do Brasil e que está preso injustamente. Qual é o seu crime? Político. Qual é o seu delito? Existir. Qual é o medo das forças golpistas às eleições?